Lua É só eu ativo Eu ativo não perturbe Daí não aparece Olha, meu celular está 100% O que eu faço? O que é isso, mano? Cavalo? Não, não, não O que? Eu? Não sei fazer E primeiramente E primeiramente Você já viu um cavalo rindo? Preciso saber disso Você já viu um cavalo rindo? Mano, mas como você sabe que é um... Oxi, dá-me chamar de cavalo, é? O que é isso? Mas isso não é cavalo, mano? Eu sou... Não, eu sou um pinguim Não sou um pinguim Sou um cavalo, não Sou um pinguim A Lua sabe que eu sou um pinguim Sou um pinguim Sou uma pantera Sou, 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 sou O panda Sou o robozinho O que? Mobile, mano Mobile Mobile Peraí, ele tá me ouvindo? Eu não E a live? Eu não tô ouvindo Eu tô desconectado E a live? Você começou a live? Eu não sei Mas ele tá me ouvindo? Você despeceu Ai, tá bom Tá me ouvindo Tá me ouvindo Amanhã é sexta-feira Ele não é seu Tomara que você não Mano Que bom Que bom Que bom Que não é São Paulo Que bom Que não é São Paulo Nada não O que? O que é o que? É São Paulo Ela é São Paulo Eu Paraná É Treze É Nada não Oxi A sua mãe quer saber que estado Saúde Saúde Eu Desativar meu microfone Eu Não Eu Quero Que Eu 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 Quê? Lua Lua Eu Não Quero que Meus Miolos Explodam Depende Lua Que fala Ah não Ah não Você Não Você Entrou Você Entrou Ou é A minha roupa Tá massa Pra tu Não é Luiz A roupa da lua Tá massa Meu pivete Eu Eu Vendo Tá massa Mas Mas a camisa dela é preta Galá Ela comprou Ela comprou Passa Capa Pra mim Não Porque Ah velho Eu ainda falei Mano É O X Ficou Massa Doido O Quem Tá No Primeiro Do Rank O O Quem Tá Primeiro Do Rank Vem Ah vai Isso aí Então Vai Vai Pra Aqui Dilda Vai Pra Aqui Dilda Los Grandes É Isso Mano Mano Imagina Nem com essa line Como se você não ganha Nem com essa line Imagina com as pessoas Que você nem conhece Só Ele só vai chegar lá Pelo dia 15 De setembro É bem provável Que ele só chega No final do mês Ah 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 Obrigado Tô sem arma Achei uma carro Peguei não Peguei uma granada Eu peguei Ah Ah M Steam De novo É De novo De novo ali O De novo De novo Aqui está, aí é você Aqui está, aí é você Aqui está, aí Aqui está, aí é você Aqui está, aí 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 E aí Aqui está, aí Aqui está, aí Aqui, aí Aqui, aí Aqui está, aí Aqui está, aí Aqui, 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 aí, aí Aqui, aí, aqui, aí Aqui, aí, aí Aqui, aí, aí Aqui, aí, aí Aqui, aí Aqui, aí Aqui, aí, aí Aqui, aí Aqui, aí, aqui, aí Você tá de pinguim? Você tá de sarado, Luan? Então Eu sou seu comum, lembra? Pega aqui, Luan Eita Agora eu tô sem kit Me dá para o inalador Vou pegar assim Vou passar a calcinha A gente vai pegar Aqui, ó Onde? Onde? Tu não fala Agora eu vi Quem disse que eu tenho? Muito medo Eu derrubei um Nem gelo tem Se não ver agora O famoso apeito De dois novos Dez pessoas Estelando Não contam Com vontade De pegar aquele drop Chama o drop Deu bem? Não Não Merculo morreu Que top A gente ficou Me falei Vai sim Não Vai não Não vai não Não vai não Luiz Então não vai Tu não vai Luiz, vai ser expulso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano Não sabe Um cara Vai chula Mas um cara Vai chula Mesmo Mano Vai dar sim Mano Não dá Tá na partida Não dá não Não dá não Aposta com Partida Agora Eu falei Partida Não dá não O que é que você pode chamar de saradinho? O que é que você pode chamar? 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 Amém. Amém. Não é a mesma sala. Não é a mesma sala. Não é a mesma sala. Não é? Não. Não, eles estão criando outra. Porque eles não tem sala. Sabe onde os Minions moram? Ô, 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 Lua. Qual que é o parente da parede? É. O Tio Jolo. Qual que é o carro que tem nome de suco? Mustang. Mustang. Entendeu? Mustang. Entendeu? Entendeu, Lua? Não é, pai. Pai. Pai, o cara da Los Bravos já falou. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Deixa eu ver. Vai sim. Ele falou bem assim, ó, pai. Tem. Tropinha. Temos as duas salas. Ok. Vai ser a mesma sala, não. O Capzinho vai criar a primeira sala. Vinte e dez manda. A segunda sala será aberta logo após acabar a primeira. Porcaio. Entendeu? Que, pai? Eu sei, pai. Eles tão criando, daí vou desfazer esse daí e vai passar outro. Ó, o cara aqui, ó. Nesse grupo ele deu a senha? É. Ele falou. Não temos as duas salas. Ok. Não vai ser a mesma sala, não. O Capzinho. A segunda sala será aberta depois do Caio. Os teus amigos tão falando ainda na carro? Tão, por quê? O fone tá sem bateria, quase. Tá quanto? O fone tá acabando a bateria, é isso? Não sei. Não sei. Tá 4% meu fone. Meu fone tá acabando a bateria. Não. Não. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei.